pessoal, enquanto a carne vai pegando mais um pouquinho de tempero aí, no doze o tempero vai duvidar, ó o que que nós vamos fazer, giló nesse espeto chato, porque senão nesse aqui ele fica rodando, tocando de roda, poder dar uma murchada e vira aquela anarquia, tá? Cebola, com casca e tudo, vê que vem lá do mercado, você vai socar ela aqui, fica esperto com a mão lá na frente, vocês vão ver que coisa toque no mundo pra você comer isso daqui, picadinho com choy e um azeite, se não quiser não precisa nem pôr sal do vidal, que o choy já tem, mas amanhã prefere mais com sal do que com choy, então vamos fazer dos dois tipos, ó, tanto faz lá pra cá como daqui pra lá, ela tem que ser com casca, tá? Tem cuidado sempre com a mão, e esse meu que já passei no concreto pra ficar cego, que o bicho é perigoso. é desse modelo, ó, e aí bem na ponta aqui, vou puxar ele mais pra cá, isso é um acompanhamento, vocês vão ver que coisa de qualidade, hein? Vou descascar a cebola, picar num prato, tá aí? Vou tentar pôr essa aqui, o certo é pôr no espeto mesmo, pra ele entrar bem aqui no meio, mas eu vou tentar apunhar ele de travessado, ó, assim, tá? Porque o certo é no outro espeto, aí, assim, porque se for pôr assim, ele vai abrir, porque tudo tá juntado aqui, se eu meto o espeto aqui, abrir, isso aqui é uma delícia, depois eu vou mostrar pra vocês, depois de laçado com casca e tudo, põe desse modelo aqui, a cabeça assim, tá? Vou pôr aqui em cima, ó, aqui, ó lá, e o carvão no sítio é desse modelo, é um monte de toco de pau que vai ali dentro, ali, e o coroando, ó, essa carne é do mesmo modelo, daquele jeitão, já que vocês sabem, nós dá uma enrolada depois de temperado, pessoal, quando você corta assim, a fibra fica assim, ó, porque quando você enrola, ela, você vai cortar nesse sentido aqui, ó, aí fica macia a carne, não fica daquele jeito que você tem que mastigar e perguntar pro cara, vocês não criam cachorro por aqui? Que você já tá caçando bebidas e dispensar aquele trem, né, olha a mão na frente aí, ó, aí assim, e com a picanha de pobre, né, é desse modelo que fica. Pessoal, ó, essa gordura amarela é a que corre mais de, você já vira a velocidade do sangue na veia? Entra na internet e pesquisa pra vocês verem. Essa gordura aqui vai correr o dobro da velocidade. Isso aqui é igual bitorneira, tudo que você engraxa tem uma vida útil maior. O corpo é do mesmo jeito, isso aqui não causa nada, isso aqui é uma benção, ó. Você não vai comer só isso aqui todo dia, mas de vez em quando você tem que comer pra lubrificar. Esse aqui, ó. Top no mundo. E esse aqui vai pra limpar atrás, ó. Não é atrás do cara, não, é pra limpar atrás da veia, na veia, viu, ó. Dali a pouco o perseguidor é o bicho. Aí. É desse modelo, o bicho vai se lascando aí no fogo e nós vamos começar a live pra conversar com o povão. Agradecer a Deus e o povão que se inscreve no nosso canal aí. Vai acompanhando, dando uma mão, curtindo, comentando. Tamo ficando motorizado. Chegou o motor que nós comprou, graças a Deus. Ajuda de Deus, do Seis, do canal, tudo que vem ajudando nós, conseguindo comprar um motorzinho aí, de barco. E pro mês que vem mais pra frente, vamos ver se não é jeito o barco. Vamos, vamos, de passo em passo, né. Não vamos apavorar, não vamos meter os pés de andar da mão e se lascar. Vamos devagarzinho. Pra que isso daí? Pra um dia quando você vir passear aqui, eu vou poder levar o Seiro, né. Dar uma vó de barco, pescar um Tucunaré, eu vou te levar pra pescar a pé, não tem condição. Barranca do Rio é cheia de coapé, tá boa. Nós chega lá, primeiro anzoco, nós joga lá, nós quer ir embora, porque já enroscou, já lascou. Então você tem, você que gosta de viver beira de rio, pescando, fazendo esses tipos de comida e coisa na beira de rio, você tem que ter um barquinho. E é o que o Vidal vai estar ajeitando agora e conseguimos um motor, e depois vamos passo a passo, carretinho, barco e vai indo, tá bom? Queria agradecer cada um que é inscrito no nosso canal, que curte, que comenta, que compartilha o vídeo. E que os que compram sal, faca, amolador, vocês podem ter certeza que a contribuição de vocês foi muito importante pra nós conseguir comprar esse motor, você não sabe a felicidade que nós está, tá bom? Um abraço, obrigado, que Deus cuida de vocês nesse mundão aí. Obrigado. 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 Obrigado.